Fala galera, comecei mais um vídeo aí galera, e hoje demos continuidade aí né mais uma etapa aqui da reforma do barraquinho aqui né aqui em cima da serra a gente já hoje conseguimos finalizar as alpentes né, essas três alpentes desse outro lado aqui e se Deus quiser quando for lá pra sábado a gente vai vir no processo de cobrir né colocar as linhas os barrotes e a gente vai dar início a coberta finalizar com a coberta e mais pra frente a gente vai começar na outra parte do outro lado na parte de trás aí graças a Deus aos poucos a gente tá conseguindo finalizar aqui o barraquinho aqui vamos arrodear todo o alpente aí e a parte do reboco aos poucos a gente vai concluindo você pode tá vendo aqui o sítiozinho aqui da gente aos poucos a gente vai ajeitando né a gente tá em cima da serra né onde a gente tá a outra serrazinha dela é aquela dali a gente tá em outra mais embaixo um pouco mas também é alta viu a gente mora lá embaixo lá naquelas casinhas lá lá embaixo né é longe quando dá pra gente vir no carro aí o primo da gente tá aqui no carro a gente vem a pé né tá logo a caminhada mas a vitória da gente é isso aí a gente tem que trabalhar batalhar pra conseguir as coisas né a gente só consegue com muito esforço de trabalho é isso aí aos poucos aí galera a gente vai mostrando pra vocês aí passar pra sair o desenvolvimento tá aqui da o barraquinho da gente aí né um dos barraquinhos né que tem o outro ali embaixo né tem o do outro meu tio a gente é tudo família né aí a gente vai se ajudando um ajudando a outra aí pra gente aos poucos e conseguindo aí ter sucesso na vida abraço a todos aí valeu deixa aqui no likezinho se puder se inscreva no canal pra dar uma força pra nós aí pra gente pra que a gente possa tá mostrando o nosso dia a dia aí né um abraço aí a todos aí valeu